O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na última terça-feira, dia 27, uma resolução para regulamentar o uso de aplicativo da inteligência artificial durante as eleições municipais em outubro deste ano. A norma proíbe manipulações de conteúdos falsos para criar ou substituir imagens ou voz de candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A restrição de uso de outros aplicativos também foram proibidos. O objetivo do TSE é evitar a circulação de montagem de imagens e vozes produzidas pelos aplicativos de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas com a organização do pleito. Os ministros também aprovaram na sessão diversas resoluções que vão balizar o pleito deste ano. Entre eles, podemos destacar que o TSE votou a proibir o transporte de armas e munições no dia das eleições municipais de outubro. Para combater a desinformação durante a campanha, o TSE vai determinar que as redes sociais deverão tomar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos inverídicos. Sobre o fundo especial de financiamento de campanha, os partidos deverão informar em suas páginas na internet o valor total recebido dos cofres públicos e os critérios adotados para distribuir as verbas para os candidatos. Obrigado.